Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, deixa eu abaixar esse microfone, tá muito alto, é o seguinte, tô trazendo um jogo aqui, que eu trouxe há um tempo atrás, mas tô trazendo de novo agora, se chama Tabletop Race, um jogo de carrinho, carrinho bobinho, mas eu me amarro, carrinho bobinho, nós vamos começar aqui, olha os carrinhos que nós temos, show, por enquanto, tamo aqui por categoria, né, ó, depois você vai subindo de categoria, ó, vai ter que ter grana, olha a grana que custa, 11,15 pau, nós vamos começar com o Fusquinha, Fusquinha, cara, vamos começar com o Fusquinha, eu tenho 13,500, né, tá, vamos começar com o Fusquinha, a gente vai chegar lá de novo, eita, vamos correr, então vamos participar de vários campeonatos aqui, ó, eu só posso primeiro participar desse aqui, por enquanto não tem muito jeito, clássico, clássico, vamos no clássico, só pode começar por aqui, troféu vela, vamos aqui então primeiro, pra ganhar um troféu do campeonato, pelo amor de Deus, eu não consigo, ok, entendi, então vamos começar, não tem muito o que falar, ah, pode ir pra garagem, mas deixa eu ver se dá pra mexer na mecânica, já dá pra fazer upgrade aí, dá pra comprar coisa, vamos lá, velocidade máxima, mais, né, mais um ali, mil, direção mil, blindagem mil, rodas, rodas armadas, passou no recurso, quanto custa? Drift, derrape de verdade e consiga pontuações de 3 estrelas em eventos de drift, caraca, a gente, maneiro, caraca, custa 10 pau uma roda, essa custa 30 pau, pintura, na, não, 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 vamos mexer, caro, na, por enquanto, vamos só o seguinte, queremos o que? aceleração, não, vamos aumentar, então a velocidade, vamos aumentar a velocidade, e é mil quanto, eita, foi pro saco, dame o dinheiro indo embora, 250, é, então vamos, né, não tem muito o que fazer, sem grana, corrida de combate, Vamos lá, posso usar Powers Ups ativo Bomba, Power Rockets Oponente, só vamos Vamos ver o que vai acontecer Então acelero, freio, olho pra trás Reinicio o veículo Disparo, Power Up é o X Disparo, roda armada, mas eu não tenho Eu não consigo ler tudo, cara É maneiro, é maneiro, eu gostei Tô gostando, apertar pra iniciar 3, 2, 1 Ah, primeira corrida Não lembro mais, eu freio aqui Aqui eu olho pra trás Aqui eu disparo, tudo bem Galera, eu tô um tempo sem jogar esse jogo Então eu, opa, é meio Mario Kart Gostei Não peguei nenhum Power Up Eu prefiro manter a velocidade aqui Que eu já comprei a minha velocidade Pegaram o Power Up, tomara que não mandei pra trás Tive que frear pra não ir lá pra fora Deixa a galera se matando Aqui ao trailer Passei por fora, tomei um míssel Tomei um míssel Não sei se o cara deixou eu passar porque ele é bondoso Ou se ele tá com um míssel aqui, tipo eu Eu tô com um míssel, eu sei, eu sei Acabou, pô, fiquei em segundo Eu não vi ali, 3 voltas Ah, maneiro, fiquei em segundo, gostei Duas estrelas Pô, maneirais, joguinho é maneiro, cara Que delícia de jogo Me lembro até... Ah, vamos repetir, vamos jogar mais uma vez aqui Muito bem, então vamos aqui mais uma vez Essa corredinha aqui, que eu cheguei, pô, cheguei em terceiro Terceiro não dá Eu quero chegar em primeirão, eu quero chegar em primeirão Que minha meta é chegar em primeiro Eu já entendi como é essa pista aqui Já entendi como funciona Já entendi, opa, ó, ó, já vou bombar um aqui, ó Bombei, bombei um Bombei um aqui, ó, alguém vai, vou bombar Peguei Opa, peguei o Speed Peguei o Speed O Speed é hora de usar aqui É o X, cara, tô apertando bola Tô achando que é Mario Kart aqui O cara passou por dentro, hein O cara foi malandro ali, gostei Não peguei nada, caraca Mas eu saltei ali, passei na frente do cara Peguei aqui, ó, um Power Up Vou dar um Power Up na cara desse cara, hein Ou ele vai me dar na minha, não sei Explodi, pô, não explodi o cara Sabe o que se chama isso? Muita maldade Passei o cara, agora tô com um missilzão Missilzão agora sim Eu acho que não dá pra mandar um missil pra trás Deixa eu ver Não, não dá pra mandar um missil pra trás Isso aqui não é Mario Kart, definitivamente Opa, soltei na cara do cara Deixa eu ver se eu solto Ah, não dá Aí, primeiraço Yes Primeiraço Ó, já tô com 5 mil Eu já joguei outras vezes aqui pra dar uma esquentada, né Vamos lá, 5 Ó, primeirão, 3 estrelinhas Delícia, delícia Repetir não, vamos avançar Vamos avançar Próxima fase Só vamos, gostei A primeira eu reconheci a pista Vamos o segundo ano aqui, ó Então é o seguinte Vamos pegar os Power Ups aqui E já vamos acelerando A gente pegou Pegou na reta Pegou, pegou de novo Reta de novo Acelerou de novo Bati feiamente Aqui Ah, legal Gostei, hein Peguei o esquema ali Peguei o esquema Peguei o esquema aqui, ó Aham 6 Só vai 56 59 Vou conseguir pegar Peguei, peguei Yes Peguei 3 estrelas Primeiro lugar Show de bola 1 e 2 Resultado da corrida Beleza Consegui vencer mais esse desafio Vamos avançar pro próximo desafio Hum, tô gostando, hein Por enquanto tô gostando Já dá pra trocar de carro? O que é isso daqui? Corrida volta quente Você tem 90 segundos Para conseguir sua melhor volta Normalmente os Power Ups são turbos Mas escolher o melhor lugar Para usá-los Pode ser crucial Ok 90 segundos Vamos tentar É, o lance é reconhecer a mesa Quando você... Vamos tentar de primeira Será que eu consigo? Não sei se eu vou conseguir Porque... Você é mais burro ainda Do que parece Show de novo Vamos ver se eu consigo fazer Uma volta muito boa agora Eu quero fazer uma muito boa Não consegue, né? Uou Uou 3, 2 Uou Fiquei em primeira? Fiquei em primeiraço, cara Resultado da corrida Eu tinha que fazer em 19 Eu consegui fazer em 17 Uma volta Ah, tá aqui os tempos, ó Pra eu ganhar uma estrela Eu tinha que fazer em 25 segundos Uma volta Se eu fizesse uma volta Em 20 segundos Eu conseguiria 2 estrelas Se eu fizesse em 19 segundos Eu conseguiria 3 estrelas Eu fiz em 17 Show É, tamo batendo recorde aqui, pô Nesse primeiro campeonatozinho aqui Desbloqueou Aí Mais um eventinho O que é esse aqui? Evento de campeonato Resumo antes da corrida Vamos lá Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Tamo junto Até o próximo vídeo Agora eu vou desligar Valeu Fui Tchau